E ae pessoal do YouTube, seja bem vindo a mais um vídeo Bom, hoje eu tava querendo dizer um pouco sobre o Herobrine É isso, bom, hoje eu não tenho algumas informações Se vocês não gostam das opiniões dos outros Não vejam que eu vou dar opiniões, minhas opiniões Opiniões Aí, nossa, entrou nisso E tá, bom, vou começar Tudo começou quando um player normal estava jogando Bom, ele disse ter visto uma vaca Mas como a qualidade dele estava ruim, ele não falou nada Bom, ele se aproximou um pouco para pegar couro Quando viu o personagem Steven Herobrine, mas com uma diferença Seus olhos Eles, eles eram clareados E só, não tinha nada nos olhos Bom, ele tirou um print no momento Antes de ele sumir E fez um, opa, antes de ele fazer um tópico Ele conferiu tudo Se ele tava no, se ele tava no Cineplayer E ele estava Bom, um pouco de tempo depois Bom, um pouco de tempo depois, alguns minutos Ele criou um tópico Em algum blog, não sei Falando Falando Que ele viu O personagem do Steven com olhos brancos É isso Há poucos minutos Há poucos minutos depois Ou segundos Ele foi entrar no tópico dele Para ver se respondeu Mas deu o erro 404 O seu blog não está sendo encontrado Ou ele foi excluído Bom, o player que viu Herobrine Foi tentar fazer o tópico de novo Após esses poucos segundos Apareceu uma mensagem embaixo Simples e curta Pare com isso agora Embaixo, Herobrine Bom, ele insistiu Tentar fazer mais uma vez Para ver se mais uma pessoa Podia ver aquilo em poucos segundos Antes do tópico ser deletado Bom, uma pessoa conseguiu respondê-lo Mas não podiam se responder pelo tópico Então ficaram mandando e-mails um para o outro E é isso Ele mandou mensagens para o Notch Muitas pessoas O Notch falou que o Herobrine foi posto apenas para A versão de Halloween E também lá no site Estava escrito Herobrine Removed Que tinha tirado E a lenda é que Quando a pessoa fica muito tempo jogando no Hard No single player sozinho Sem morrer, né? O Herobrine aparece Eu não sei E quando você está no multiplayer Ele aparece também escrevendo coisas em inglês Bom, é mentira Não sei É verdade Não sei também Mas eu posso provar que eu nunca vi Beleza? Então Eu queria deixar uma pergunta aí Para vocês Vocês acreditam em Herobrine? Comentem E é isso Espero que tenham gostado das informações do Herobrine Fiquem Fiquem com Deus Abraço E até o próximo vídeo Fui